Nós estamos passando por uma transição, por uma transformação da internet. Já passamos pela fase 1, pela fase 2, que é a que a gente está nesse certo momento, que é mobile, social media, e agora estamos chegando bem perto da fase 3, a web 3.0. Isso quer dizer uma internet que é baseada em tecnologia da blockchain e traz tudo, um conjunto de tudo, de AR, de VR, NFTs. O metaverso, essa oportunidade do metaverso, é a convergência do físico e o digital. Essa noção que cada um de nós começamos no físico e continuamos no digital, e os produtos e as lojas, tudo que a gente interage, vai ter essa segunda dimensão. E não se sabe ao certo onde um começa e onde o outro termina. Eu posso comprar um produto físico que tem poderes super naturais no digital. Eu, por exemplo, o meu avatar, o rímel que eu compro no mundo físico, me dá chamas nos meus cílios no mundo digital. A maquiagem pode trazer outros poderes no mundo do avatar, no mundo digital. E se você também mudar e olhar de uma outra forma, no mundo digital você pode usar ele como uma ferramenta para trazer mais experiências no mundo físico. Você, por exemplo, se você quiser fazer uma campanha de NFTs, você pode pedir para os seus clientes irem na loja poder buscar aquele produto digital. É uma oportunidade muito, muito interessante. Agora, com a pandemia, nós aprendemos a entender essa noção de virtualidade. A gente está aqui, mas não estamos mesmo. E aceitar a presença de alguém digital com a mesma emoção física. Isso que abriu as portas para tudo que a gente está vendo agora.